Música Ele ainda não é maior de idade, mas tem um currículo de gente grande. Em sua 17ª edição, o leilão Katayama ofertou uma safra que comprova o sucesso de um programa de melhoramento genético sério. Foram cerca de 430 reprodutores negociados, animais padronizados, saudáveis e precoces. Música São 17 anos fazendo esse leilão, a 17ª edição. E é um leilão caracterizado por animais da raça Nelórios, avaliados, todos avaliados, todos geneticamente positivos. Frutos de um programa de seleção da Katayama, que é o PKGA, que é o Programa Katayama Genética Avaliado. Onde a gente objetiva produzir animais de bastante carcaça, muita musculosidade, com bastante precocidade. Estou junto aqui desde o primeiro, na pista, e há três anos leiloando. E é impressionante que eu acompanho há 17 anos esse leilão e eu vi a evolução do rebanho todo esse tempo. Torama está muito carcaçuda, as características funcionais do rebanho estão cada vez mais apuradas. O volume de carcaça, a musculatura. A Katayama já é um projeto relativamente novo em relação ao melhoramento, às avaliações genéticas. E já colocou dois touros entre os dez melhores do sumário da NCP. Então mostra que o trabalho vem sendo muito bem feito, o trabalho está sendo realizado com êxito e está alcançando seus objetivos. Exime os reprodutores que expressam o trabalho dedicado da Katayama Pecuária. Marca que se preocupa, sim, com produtividade, é claro, mas sempre aliada à funcionalidade. Não adianta nada se você tem um gado produtivo se ele não é funcional. Então, funcionalidade a nível de campo, a nível de locomoção no campo, a nível de rusticidade a campo. Então, você tem que associar essas duas características que são bastante importantes. No remate, um índice de recompra de mais de 73%. É a qualidade crescente dos animais associada ao resultado do atendimento pós-venda. Os filhos desses produtos, já o retorno já está vindo de uma maneira visível para nós. E mais importante do que os produtos que nós adquirimos, é o pós-venda que a Katayama nos deu, o acompanhamento da evolução dos touros que nós compramos. Isso foi um grande diferencial que a gente encontrou hoje no mercado. Estou comprando deles há 4, 5 anos, onde eu estou batendo os boi a pasto, no semi-confinamento, com 19 arroba, com 2 anos e meio, com rendimento de 55%, 56,5% de carcaça. Então, para quem quer entrar na pecuária hoje, ou já vem com ela antes, que prefere que quer genética e quer produção, tem que ser do Katayama. Já tem bastante tempo que a gente usa a genética na Katayama. Tem tido ótimos resultados. A gente vê a funcionalidade do gado, o racial muito bom. Tem toda a qualidade do PO. É um trabalho que usa o PO muito bem. Tem toda a funcionalidade do PO, mas trabalha muito forte com avaliação genética. E tem muita seriedade na avaliação. E você aí, do outro lado da tela, pensa que somente grandes produtores adquirem a genética Katayama? Negativo. Ao meu lado, Gedeon, da Fazenda Providência, de Rancharia, já adquiriu 11 touros e se intitula, né, como médio produtor. Eu quero saber dos resultados desses 11 touros. São excelentes resultados. Eu nunca tinha conseguido vender uma desmama a 6, 7 arrobas. Hoje eu consigo vender com 10 arrobas, os bezerros com 9 vezes, 8, 9,5 e 10 arrobas. É uma excelente produção. Não nega nenhum. Os touros são excelentes, a produção é melhor ainda. Garantia de qualidade. Garantia de qualidade. Pode comprar que eu garanto. No sorriso espontâneo, o reflexo da satisfação. Não é à toa, são animais estrelas de um leilão volumoso e de muita qualidade. A prova disso está nos números. A valorização foi recorde, com média superior a 10.400 reais por reprodutor com 100% de liquidez. Foram mais de 40 compradores de 10 estados diferentes. A consolidação da marca Catayama na pecuária nacional. Hoje o Catayama é uma marca consolidada no Brasil inteiro. Isso foi, eu acho, o que vem junto com o volume isso daí. Hoje a Catayama nós devemos vender aqui hoje para 8, 9, 10 estados diferentes. E onde se tem pecuária hoje, tem produto da Catayama. E onde se tem pecuária hoje.